Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Itamar aqui do canal Coração Campeiro No vídeo de hoje, estou aqui na casa da minha tia E vim mostrar E vim mostrar pra vocês A nossa criação, o nosso plantel de Brahma Polaco Eu trouxe algumas aves novas Hoje aqui pra introduzir nas baias Fiz algumas mudanças também Então, como eu já vinha Como eu já vinha falando, estou muito feliz Aqui com o plantel de Brahma Polaco Bem contente com a divisão de cores que a gente tem nas baias E então eu vou estar atualizando pra vocês Também era um vídeo bem pedido e aguardado Por vocês Então já estou aqui dentro de uma das baias E vou estar mostrando então Aqui a gente tem quatro baias E uma baia E uma baia dos Brahma fica lá no sítio A gente gravou na atualização que a gente fez lá Mas a gente vai colocar um trechinho do vídeo aqui Pra mostrar pra vocês também Então a nossa quinta baia de Brahma Que fica no sítio, que é dos Brahma Light São cinco fêmeas Polacas com um macho normal Então vamos mostrar as aves que temos aqui Agora Bom, então aqui fica uma das baias Tem um poleiro, comedor Aqui atrás é um ninho Tem outro comedor no chão pros marrecos Aí tem essa área externa Nessa baia aqui fica então Um casalzinho de marreco De mínimo marreco de topete E com eles aqui A gente tem então Nosso casal de Brahma Carijó Polaco, né Esse galo já é nascido dos nossos Essa galinha eu consegui de fora E esses franguinhos eu trouxe hoje Que são filhos desta galinha Aqui com o galo branco Totalmente branco que nós temos E eles estavam lá em casa, né Esse frango era jovem ainda Não tava cobrindo Deixei com o galo branco Então nasceu essas Belezuras aqui Eu fiz a recria deles lá em casa Nas baias E agora já estão num porte bom E eu trouxe pra cá Aqui tinha galinhas pretas Junto com esse galo Que o preto e o barrado Aí também tira barrado, né Mas agora como tem esses franguinhos Carijó aqui Então ficou uma baia bem bacana Dos Barrado Ou conhecido também como Carijó, né É um casal adulto Aqui tem três franguinhos novos Tô achando que as duas Cinza, né Comum, são fêmeas Essa que tá na escada E a outra que tá atrás E essa Carijó amarela ali Tô achando que vai ser um galo Se for Vai ser uma boa, né Eu já vou tirar Queria tirar mais aves dessa cor Se caso não nascer Filhos desse Barado Carijó aqui Amarelo, né Mais filhos dessa cor Aí eu volto a cruzar essa galinha aqui Com o galo branco Já que O cruzamento Deu esse resultado Vai ser interessante Então essa é uma Com a baia Só de Carijó Todos sendo polacos, né Essa galinha aqui É muito bonita Vou trocar aqui Estão bem bonitos esses aqui Uma das minhas cores preferidas Uma característica que eu gosto muito De carros polacos Partindo aqui já pra baia do lado Essa baia não tem área externa É até um projeto Fazer essa área externa Bem fácil Aqui eu tenho um portão Que dá o acesso já aqui Seria só cercar Continuar a cerca ali atrás, né E fechar até aqui no rancho Então já tem a porta E ela seria esse Essa área externa, né Ali tem um ninho Aqui tem um poleiro, né Tem um ninho ali Tem uma botana Aqui nessa baia Então tem um galo Que ele é pescoço nu E três galinhas polaco Desse galo Com qualquer galinha Tira 100% Filho do polaco, né Aí como as galinhas Aqui já são polaco Então tá nascendo Metade polaco E metade pescoço nu Que é que nem o galo Ou mozigoto Pra essa característica Selecionei aqui A lanchinha mais Bramas dessa cor Na polaco Mas eu fiz a seleção Dessas aves aqui Esse galo Não tem parentesco Com essas fêmeas Então isso é interessante Não tem consequentidade Essas fêmeas São muito grandes O padrão é excelente As fêmeas Tem quase o mesmo Porto do galo Então aqui Tá nossos bramas polaco Foram os primeiros polacos Na raça brama Que a gente teve, né Foi uma galinha branca Dessas E é a partir dela Que a gente foi aumentando O plantel E agora consegui Esse galo também Esse galo aqui É o pai daqueles carijó Que eu mostrei Na baia ali de fora Pra vocês Lá atrás E aqui então Tem a outra porta Que já dá acesso A outra baia Essa baia Eu acabei de montar agora Essas duas pretas Estavam lá na baia Dos carijó E o casal azul Estava separado Em outro lugar Então eu Trouxe eles pra cá Pronto Esses dois Esse casal azul Blue, né Eles são filhos De uma dessas galinhas aqui Com um galo splash Que a gente tinha A gente tinha um galo splash Polaco E aí cruzando Esse splash Com o espreta Nasceram 100% azul Na temporada passada, né Aí nessa temporada Agora eu mantive Esse galo azul Ele ainda tem um vazamento Dourado ali Que não deveria ter Mas No geral No conjunto da obra Foi o Dos galos Que eu mais gostei Essa galinha polaca preta Aqui Ela põe ovos Na cor verde É uma característica Que também me agrada Essa preta aqui Também é das nossas É o A única galinha Eu acho que não é polaca Ainda no nosso Nosso plantel Mas é um xodó Aqui da minha tia Então por isso Estou mantendo ela E esse casal azul Jovem aqui, né Essa galinha Essa franga aqui É muito bonita Estava na expectativa De ela também Botar o ovo verde, né Que aí ia Comprovar que ela Era filha da polaca Mas Não botou Estou muito contente Com essa baia Dessa baia aqui Então pode nascer Ave Azul Ave preta E pode nascer Splash também Que é uma cor Que eu gostaria De ter Desse casal azul Eu já tirei Os primeiros filhotes Agora já nasceram Na chocadeira Nasceu azul E nasceu um bem clarinho Que acredito Que seja o Splash Eu vou recriar ele E ver realmente Qual a cor que vai ficar Então essa é a nossa Terceira baia de Brahma Aqui, né Bem contente também Com ela E aqui atrás Então num viveiro separado Onde que eu tinha O casal Azul, né O casal Blue Eu coloquei agora Esse terno aqui É um galo Brahma Dark Padrão original, né Filho aqui dos nossos Que a gente tinha Mas acabei vendendo Todos os demais Só escolhi esse galo Com duas galinhas polacas Uma polaca Salmão E a outra Pescoço nu Também com uma cor Dark Elas são mestiças De Brahma De um galo Que mais tinha Um Brahma polaco Também já Projeto de cor Dark Então por isso Que elas já puxaram Essa cor E agora então Estou voltando Elas num galo puro Para justamente Melhorar o padrão De cor delas Padrão morfológico De pena Nos pés Cor de pé Crista Barbela Essas coisas assim E fixar melhor Também a cor, né E trazer das fêmeas Para a característica polaca Então é um projeto Bem bacana Desse galo Com aquela galinha Que está lá atrás No canto Que tem a cor Dark Já mais predominante Nasce 100% A ave polaca Eu até estou cogitando Tirar essa galinha salmão Fora do plantel Aqui, né E deixar só Esse casal agora Que está No vídeo Para vocês Essas galinhas Já estão em postura Já tem ovos deles No choco A fertilidade Está excelente E eu estou até Ansioso Para Ver o nascimento Dos filhos Dessa galinha Aqui Com esse galo Então Essas são as baias Aqui que a gente tem Nosso projeto De brama polaco Pretendo manter Só brama polaco Mesmo No plantel Só para Dar continuidade Nesse projeto É uma raça Que eu gosto Bastante De criar Porque é bem Tranquila E tem uma variação Legal de cor Então E aí Eu consegui Adicionar Essa característica Que é o polaco Nessas aves E consigo Trabalhar bem Bacana Tenho Pintinhos de outras cores De brama normal Que estão nascendo Agora na criação Eu apresentei Para vocês Nos vídeos passados Que é justamente Para tentar Agora ampliar A variação De cores Que a gente Tem Com essa característica De polaco Olha lá O velho Passando É Detigado Nós estamos Tirando agora O primeiro A aula Para colocar no choco Tá me sentindo Observado Então Aqui Agora Fazendo anotação Nos ovos A gente separa Por baia Olha Não pode estar anotando Black Isso Esses aqui Ainda são ovos Daquela polaca preta Com o galo Polaco carijó Que eu acabei de mudar Hoje Então a partir de Essa semana Ela está com Galo azul Então essa próxima semana A gente não Provavelmente não vai enviar Os ovos dela Para ir na outra semana A gente poder Garantir que vai ser Então filhos do Do galo azul Aqui estão do Do white E aqui tem Dos dark Esses ovos mais claros São da galinha Salmão E a galinha Pescoço nu Ela põe um ovo Assim mais escuro também Então a gente também consegue Diferenciar bem Qual é os ovos De cada ave Aqui tem ovo de marreco Que a gente também Está recolhendo Então a gente faz Essa anotação E na segunda-feira A gente faz Os vinhos Desses ovos Então pessoal Esse foi o vídeo Mostrando para vocês Então nosso plantel De bramas Polaco Como eu falei Para vocês É uma raça Que eu gostei bastante De criar Por serem aves Tranquilas Serem aves bonitas Não imponentes E a característica Polaco É uma característica Que eu mais gosto Nas aves A gente vem Desde os ganizés Então a gente fez Os bramas polacas A gente tinha feito Sedosa polaca A gente já tem Mini coxin polaco Também aqui A gente parou Com esse projeto Por enquanto Já tem belga Polaco nascendo também Então Mesmo trabalhando A raça pura Eu também gosto De fazer esses projetos No brama Eu optei então Em terminar Com os puros A linhagem De raça pura Deles E trabalhar só Com os polaco Mesmo Por falta de espaço Até por isso Eles também já estão Aqui na casa Da minha tia A gente não tem espaço Para criar eles em casa E como eu falei Também estou contente Com a separação Das baias Já por cor Está bem bacana Já gostei bastante Gosto do padrão Deles também E a gente já está fazendo Venda de ovos Em envio E o pessoal Também está procurando Bastante Tem uma boa aceitação Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Já deixa o like Comenta aqui E até o próximo vídeo